Opa galera, beleza? Aqui é o Jump Ovilho e essa vez eu estou fazendo um vídeo rapidão só para mostrar o meu time que vai ser para o segundo game. É o Pidgeot level 20, um Wampler level 5, por enquanto o Fongos level 9, o Spearaw level 7 e o Ivisauro 23. O cara tá vendendo Bonita por 1200z. Roubo! Se for 800z eu compro. Se for 800z eu compro. Filha da mãe foi embora, viado. Tá bom galera, agora eu vou mostrar para vocês. Ele não quis, Aragorn77, viado, filha da mãe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o item, eu vou colocar o item, vou pegar esse Butterfly, tá vendo esse Key? Vou no Wampler e o Fit me deu um presente que foi uma Butterfly Powder, que é para evoluir ele. Vou dar, vou colocar Give. Vamos dar Give. Agora vamos tentar evoluir. Aí galera, ele vai evoluir para o Pokémon que eu não lembro o nome. E no level 10, me disseram que no level 10, ele... Eu tô falando aqui, ele passa. Vou terminar aqui, porque meu pai tá achando que eu tô falando sozinho. Aí fica meio cabuloso. Vamos dar um Evolve aqui. E agora eu já tô com esse Pokémon, que parece um... Um bicho com o olho. Vamos ver o nome dele? O nome dele é... Fongos. Não, não é Fongos, não. É Sleek, Seacon. Ele é inseto. Então, eu vou começar a upar ele, que ele tá no level 5. O Fit falou pra mim pegar... Usar Pokédex, usar... Como é o nome dele? Tortander tá me chamando, mas agora não dá tempo. Eu vou só ver aqui... É... Como que ele tá? O Silcon. Ele tá no level 5. E o nome dele é Silcon. Silcon, S-I, alguma coisa. Vamos lá, Silcon. Silcon. Ele tem rada, é level 1. Ele tem que upar ele pro level 7. Então, galera, esse vídeo só foi pequeno pra mostrar pra vocês como funciona uma pedra Pokémon. Então, agora eu vou continuar upando. E até a próxima. Falou!